A dica do livro hoje é Jardins de Rosiana Murray, desenhos de Roger Melo da Editora Global. E como vocês podem ver, eu ganhei essa camiseta maravilhosa e que foi, esses desenhos foram inspirados no desenhista Roger Melo. Essa camiseta foi a Dedeca que confeccionaram e a Dedeca faz um patrocinamento com o grupo Quindim. Todas as pessoas que compram pijamas, camisetas, uma parte do dinheiro vai para o grupo de sociais, apoiados pelo Instituto Quindim. Além da camiseta linda maravilhosa, como vocês podem ver, eles colocarão a poesia para nós vestirmos. E eu vou ler esse poema para vocês. Flores passeiam no azul do dia, fabricam coloridos de lenços, como se fossem lenços de seda e ar. Flores passeiam no azul do dia, fabricam coloridos de lenços, como se fossem lenços de seda e ar. Rosiana Murray Tchau, tchau!